gente sempre que faço essa sobremesa em casa é um sucesso todo mundo me pede a receita e hoje decidi trazer essa maravilha para o canal acompanha o vídeo e se surpreenda com a facilidade para preparar esse creme de nata com geleia caseira de goiaba delicioso oiê pessoas eu sou a Gleice e esse é o canal casa e comida já ensinei aqui no canal essa geleia caseira de goiaba deliciosa e super econômica se você ainda não viu vou deixar o link na descrição aqui embaixo e como eu prometi hoje faço tão amado creme de nata com geleia de goiaba os ingredientes são 700 gramas de nata fresca uma caixa de leite condensado 395 gramas um pacotinho desses de biscoito maria ou maisena um limão geleia caseira de goiaba que já ensinei aqui no canal a lista completa dos ingredientes está no final do vídeo aí é só você dar um print essa receita é daquele jeito que a gente ama super fácil de fazer mistura o limão eo leite condensado até engrossar um pouquinho esse leite condensado é caseiro vou deixar o link do vídeo na descrição para você ver que dá para fazer leite condensado em casa já testei várias receitas e essa daqui realmente dá certo e aí reserva batonata no liquidificador até ficar assim bem firme ela tem que tá gelada cuidado para não bater demais que aí vira manteiga, viu? Aí não dá certo, vira outra receita. Misture o leite condensado com nata delicadamente. Música Em uma outra vasilha, quebro as bolachas grosseiramente com as mãos. Às vezes faço farofa bem fininha e às vezes deixo uns pedaços. Na verdade, eu acho assim mais gostoso. Música Agora parto para a montagem. Coloco uma camada de creme de nata para forrar o refratário. Música Uma camada de geleia caseira de goiaba. Lembrando que o link dessa receita está na descrição. Música Mexo delicadamente para a geleia misturar um pouco com o creme. Acrescento uma camada de bolacha triturada. Música E repito esse processo formando camadas. Música Finalizo com a geleia. Música Coloco um pouco da geleia num saquinho. Corto a pontinha fazendo um buraco bem pequenininho. Música E espalho por cima da sobremesa. Música Faço os riscos com palito de dente em sentidos opostos. Um vai, outro vem. Essa é uma forma prática de fazer uma decoração simples e bonita. Música Para finalizar, corto uma goiaba e coloco as fatias em cima para enfeitar e dar aquela dica do sabor. Música Gente, essa sobremesa nem o cachorro come, porque não sobra nem a raspa. É simplesmente surreal de tão deliciosa. Você precisa experimentar. Além dessa geleia de goiaba, já fiz aqui no canal geleia de morango, pasta de amendoim, paçoca caseira e várias receitas simples e econômicas. Vale a pena ver. Vou deixar os links na descrição do vídeo. E aí, o que achou? Deixe sua opinião nos comentários. Essa é a lista dos ingredientes para fazer esse maravilhoso creme surpresa de nata com geleia caseira de goiaba. Antes de ir embora, deixe um like que me ajuda muito e compartilhe com seus amigos. E se ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificação para o YouTube te avisar quando tiver vídeo novo. Ah, e me diz também de onde você nos assiste. Vou amar saber. Na descrição aqui embaixo tem sugestão de outros vídeos interessantes para você assistir. Um beijo no seu coração e até o próximo. Um beijo no seu coração e até o próximo.